E aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal de vídeos American Cut Os Estados Unidos como eles são de verdade Galera, olha onde nós estamos vindo aqui agora Dar uma voltinha aqui pra mostrar pra vocês as opções de lazer que a gente tem aqui Tá vendo? Vamos dar uma voltinha aqui no cassino galera No cassino Hard Rock Café Da aldeia indígena Seminole, aqui no sul da Flórida Esse cassino pertence aos indígenas Pra quem não sabe, os Seminole compraram a marca Hard Rock em todo o mundo Todos os cassinos e clubes Hard Rock do mundo A marca, pelo menos, pertence aos Seminole E aqui vocês vão ver as opções que tem aqui de clube, de boate Pra galera curtir sábado à noite E dar um rolê Bem-vindos Vocês vão ver que espetáculo E aí galera, estamos entrando aqui agora no estacionamento, na entrada do estacionamento do cassino Olha isso aqui galera, é coisa de louco Olha o tamanho dessa tela, desse estacionamento Não sei se vai dar pra vocês terem uma noção da dimensão, do tamanho da tela Mas esse estacionamento ele tem uns 8 andares de altura Olha o tamanho, a tela ocupa toda a frente do prédio, toda a frente do estacionamento É simplesmente louco Muito louco, muito doido esse Agora vamos estacionar aqui O estacionamento Em prédio, em andares E daqui a pouco a gente volta E aí galera, vamos lá, acabamos de estacionar o carro Quero mostrar pra vocês o estacionamento do cassino As maquininhas que tem Tem carro feito, mas tem muito carro bonito Muita Mercedes Muita Mercedes, muita Mazda também Toyota Carro de pessoas viciadas em jogos Estacionamento de cassino Achei que ia encontrar mais carros Carro mais carros Mas... A áudio Bom galera Mostrando agora pra vocês aqui o estacionamento do lado de fora Por onde nós entramos com o carro Só pra vocês terem noção do tamanho Isso aqui galera, é uma estrutura fora do comum Simplesmente incrível Aqui como vocês viram o estacionamento, o hotelão Aqui é toda a estrutura, todo o clube Aqui são os restaurantes O restaurante famoso por ter garçonetes sexys A fila, uma vulga pra comer E aqui vocês vão ver A área iluminada desse... Desse... A área do cassino É um lago, bem grande Com jogo de luzes coloridas E... E... Jogo de... 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 Água Jatos de águas dançantes A água e o... A água e o... O movimento das águas e das luzes Combina com a música que estiver tocando aqui no ambiente externo Lá do outro lado, lá do outro lado vocês veem também muita loja, restaurante, lanchonete Casino Aqui tudo muito iluminado, as luzes, as palmeiras Muito bem arborizado, muito bem projetado o ambiente aqui Ambiente de festa, de muita... Muita diversão Muita música, muita comida, muito... Muito tudo galera Muita... Muita diversão Vocês tem que ver pra crer Não sei se o vídeo vai conseguir mostrar tudo... É... Fidel... Fielmente como é Mas eu vou mostrar lá no... No centro, no coração Da... 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 Dá... E eu vou tentar entrar em um dos clubes e... E... Tentar filmar com o celular Tentar Se conseguir bem Se não... Vai ficar só na vontade Mas pelo menos dá pra vocês sentirem um pouco da vontade... É... Um pouco do clima aqui como... Como é... A... Noite americana Pra... Sábado à noite Pra... 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 Bagunçar um pouco Pra se divertir e se distrair Valeu Bom, galera, agora nós vamos entrar aqui numa boate aqui, num clube noturno, da Gloria Stephan, da Gloria e do Emilio Stephan, que se chama Pongos, beleza? Galera, olha o tamanho da fila, olha, não sei se vai dar pra vocês verem direito, mas tá um tumulto, galera, tá um... tá muito lotado isso aqui pra entrar, tá muito concorrido. Só pra vocês terem uma visão do ambiente aqui, valeu, vou mostrar lá dentro, vou tentar mostrar lá dentro, valeu. Aí, galera, estamos agora no clube... do clube Pongos, no clube da Gloria Stephan e do Emilio Stephan. É aberto, é a céu aberto no terraço e... é a céu aberto. É a céu aberto e dá pra você ver lá em baixo, os outros clubes, as outras boates lá em baixo. Só pra vocês verem o visual aqui de cima. Música Vamos lá. E aí galera, um exemplo de cor, um exemplo de jogo de luzes da água, das cores, tem muitas cores, muitos movimentos diferentes, muito colorido, veem? Muito legal. E ali galera, pra vocês verem, isso tudo aí é estacionamento. Esse aqui já é o lado oposto de onde nós estacionamos. Tem estacionamento aqui, galera, simplesmente gigante, não tem nem noção pra quantos carros são. Coisa de mais de 10 mil carros, sem exagero. Muito mais. Valeu. Saindo do buraco, buraco do tatu. Saindo do cassino, galera. Não deu pra mostrar pra vocês porque é proibido filmar. Beleza? Aí galera, aqui é só um, pra vocês verem, um pouquinho, um pedacinho só do estacionamento, que é só de 3 andares. Só 3 andares. Só 3 andares. É bem no extremo, no canto extremo da propriedade aqui do cassino. Bem longe, longe de tudo. Mas olha o tanto de carro. Só preciso ter uma leve noção de como é. Ali é o hotel. O hotel do cassino. E aqui o estacionamento que eu tô é de não sei quantos andares mais pra cima. Mas é muito grande.